Ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Localizada em Papanduva, Santa Catarina, a Escola Menino Jesus tem por finalidade ministrar educação dentro dos valores evangélicos, baseados na pedagogia de Jesus e inspirando-se em Maria, mãe e modelo de vida do educando e do educador. Desde educação infantil ao Ensino Fundamental 1, nosso objetivo é educar o coração de nossas crianças, trabalhando sempre com transparência, dedicação e responsabilidade. Acreditamos na importância da família, por isso abrimos as portas para os pais também serem escola e juntos construirmos uma relação saudável e um mundo melhor. Ao longo dos seus 78 anos, a Escola Menino Jesus segue educando para a comunidade, sendo reconhecida como referência em educação para as crianças de Papanduva e região. Contamos com amplo espaço verde, parquinhos e jardins que transmitem beleza e contribuem para a convivência saudável e construtiva. Seguimos educando o coração, acreditando em um novo amanhã para nossos alunos. Escola Menino Jesus. Educa melhor quem educa com o coração. Música Música Música